Olha aí, acabamos de fazer o desbloqueio da central 7.9.6 da dublô, 1.3, né? A plaquinha aqui está conectada com as principais funções. Vamos desligar a bomba, bomba de combustível, temporiza. O relé principal liberei nesse pulso aqui. Vamos liberar a partida agora. E acionou a bomba de combustível, os dois pulsos de bobina que a central tem que liberar, né? E os quatro pulsos do bico injetor. Tem um cabinho aqui que está com mau contato. Enfim, o relé principal acionado, bomba de combustível acionando. Dois pulsos de ignição e os quatro bicos injetores. Desbloqueada com sucesso.